Música 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 É só isso ai Minha nossa Música Então Então, vamos deixar o seco. Opa, bom com o senhor Tem uma vítima aqui Só que ela está no estado melhor As vítimas graves estão naquele carro ali Preso nas ferragens Aí as outras dos outros veículos Estão ali, acho que ali em ambulância Socorrido, mas estão bem A maior situação acho que é aqui Tá, também São cinco veículos Vocês estão passando? Vocês têm oxigênio lá? Tem Eu tenho que montar aqui Ela começou a desaturar Eu acho que agora ela está começando a chocar Caminhão Ela está presa porque a porta não abre ou a perna é dela? Ela encerrou a porta Ah tá, mas ela está bem Ela está sentindo muita dor Mas ela não prendeu na perna Ah, ela estava de cinto, né? Ela estava sentindo a dor no pediço De repente Mas o pessoal da Eco já fez uma avaliação nela aí, né? Já conversou com ela e tal E aí Opa, você estava no carro Também? Ei, boa tarde E aí 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 Tá, 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 me mexer as pernas bem, consegue, tá, nos grava, você que tá com a sua mão respirar bem Tá, consegue, né, tá, se tem algum governo de saúde, não, nada, nada, em algum cirurgia Tá, espera só um pouco, a gente vai ver esse momento, tá Como é que tá aí? Olha só, essa hora tá bem, me feira bem a dor, tá, passei um pouco de dor aqui Tá, vamos lá, vamos levar a prontos logo pra falar Obrigado. E aí, esse aí não sai daqui não, botar em frente da viatura, esse carro aí, vai dar para fazer os juntos aí, botar em frente da viatura. E aí, o moleque está mal. O moleque está mal. Dois. Tem o corte na mão agora, vai puxar para o carro. E aí, olha. Vai tirar o carro da pista? Tem que currar para trás primeiro. E aí, depois o bombeiro ajuda a arrastar o caminhão deles ali, olha. Tem que ter um motorista, que carro é mais fácil. Travou? Está travado. E aí, mas a direção não vai virar não, mano. Aqui, olha. Vai virar muito não, se pá. Depende, se estiver preso aqui, se estiver quebrada a barra aí, olha. Não, se estiver quebrada a barra de direção ali, alguma coisa assim. Mas o carro que iniciou o acidente foi o de lá de trás lá. Foi. Isso é maluco também. É a caminhonete que pegou o Uninho de lado. Estava no mesmo sentido, hein? No mesmo? Não, acho que ele vinha atrás do cara. É a caminhonete? É, quando a gente chegou e ainda tinha água escorrendo lá aí. Olha onde ele falou. A garganta, bicho. Ah, ele passa lá. Ah, ele passa lá. Ah, ele passa lá. Ah! Se inscreva no canal. vai 2 vai E aí, mas vai ter que jogar para trás Tá, peraí, peraí, deixa eu tirar as paradas aqui Vai bater na viatura ali, ó Batei na viatura A gente tinha acabado de passar aqui, bicho Nós chegamos ali no Ravena e passaram rápido Rapaz E aí eu penso que a gente, aparentemente mais grata A senhora está caindo Ela está em choque, eles acham que ela está em choque Ah, mas o senhor ali não foi de milagre Porque a ferragem, ao invés de apertar ele, levantou ele Cadê o relógio? Mas é foda, se o cara tiver com uma hemorragia aí, não tem o que fazer não Porque é muito tempo para tirar Não dá tempo para dar socorro até o hospital não Não dá tempo para tirar socorro até o hospital não Não dá tempo para tirar socorro até o hospital não O problema ali, será que a peada trateira? A gente viu a dela aqui Ela está aqui trateira no braço? Falou forte, não, não dá medo Pega um protetor ali Vícana? Tá onde? Talia, eu acho que sim 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 Está saindo na porta Eu vou comprar um Uno para mim, tá? É um milagre isso aí Você já sabe que o cara que causou o acidente, intencionalmente, você vê que ele está até meio abalado ali, meio assim, quando você pergunta o que aconteceu para ele ficou até meio assim, entendeu? Vou botar uma Vou botar uma Vou botar uma Vou botar uma